Há menos de um mês, hackers invadiram páginas do governo na internet. Para evitar o vazamento de informações, o Exército está implementando o Centro de Defesa Cibernética. Só este ano estão previstos 80 milhões de reais em investimentos. Há menos de um mês, páginas do governo na internet, como da Presidência da República, Receita Federal e de estatais como a Petrobras, foram invadidas por hackers. Na ação, eles usaram um sistema que sobrecarrega e tira o site do ar. No total, mais de 200 sites de órgãos públicos foram atacados, 20 só do governo federal. Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, não houve vazamento de informações. A Polícia Federal e a ABIN investigam os responsáveis pelos ataques. Para evitar que informações de segurança nacional caiam nas mãos de hackers, O Exército Brasileiro quer aumentar a segurança nos sistemas de informação das Forças Armadas. Por isso, está implementando o Centro de Defesa Cibernética. O Centro, ele visa inicialmente justamente a aumentar a nossa capacidade de defesa, desse nosso sistema de telemática, e também nos prepara para uma eventual crise, uma eventual guerra cibernética. Então, não é interessante que, num exercício de simulação de guerra, tenhamos dados, por exemplo, vazados de forma indevida. Temos também essa atuação na proteção dos nossos ativos de informação.